Simbora, galera! Mete a butina no chão sobe a poeira De uma latinha no chão sobe a poeira Uma latinha na mão e a bebedeira Alô, alô galera, mete a mutina no chão e sobe a poeira Uma latinha na mão e a bebedeira Mete a mutina no chão e sobe a poeira Uma latinha na mão e a bebedeira Mete a mutina no chão e sobe a poeira Uma latinha na mão e a bebedeira Se quer dançar, é só chegar A gente canta, festa, vira um tremelê Se quer beber, se quer beijar Cachaça e beijo até a boca endurecer Se quer dançar, é só chegar A gente canta, festa, vira um tremelê Se quer beber, se quer beijar Cachaça e beijo até a boca endurecer E a festa vira um tremelê Mete a botinha no chão, sobe a poeira Uma latinha na mangue é bebedeira Mete a botinha no chão, sobe a poeira Uma latinha na mangue é bebedeira Se quer dançar, é só chegar A gente canta, festa, vira um tremelê Se quer beber, se quer beijar Cachaça e beijo até a boca endurecer Se quer dançar, é só chegar A gente canta, festa, vira um tremelê Se quer beber, se quer beijar Cachaça e beijo até a boca endurecer Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê E a festa vira um tremelê Mete a botinha no chão, sobe a poeira Uma latinha na mangue é bebedeira Mete a botinha no chão, sobe a poeira Uma latinha na mangue é bebedeira Mete a botinha no chão, sobe a poeira Uma latinha na mangue é bebedeira Mete a botinha no chão, sobe a poeira Uma latinha na mangue é bebedeira Iê, 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 iê Minha festa vira um trem, meu Obrigado, galera! Valeu! Gravei o nome dela na fivela Pintei na sua rua um coração E bem em frente à sua janela Uma faixa dediquei Meu amor, minha paixão Um homem quando tá apaixonado Se arruma, se perfuma e manda flor E quando o coração dói de saudade Quer dizer que na verdade tá caído de amor Um homem quando tá apaixonado Se arrisca e vai com tudo pra valer E faz aquela cara de coitado De cãozinho abandonado Só quem ama pra saber Faz loucura sem pensar Só quer amar Só quer amar Tem amor demais pra dar Só quer amar se entregar Faz loucura sem pensar Só quer amar se entregar Só quer amar se entregar Um homem quando tá apaixonado Um homem quando tá apaixonado Se arruma, se perfuma e manda flor E quando o coração dói de saudade E quando o coração dói de saudade Quer dizer que na verdade tá caído de amor Um homem quando tá apaixonado Se arrisca e vai com tudo pra valer E faz aquela cara de coitado De cãozinho abandonado Só quem ama pra saber Faz loucura sem pensar Só quer amar Só quer amar Tem amor demais pra dar Só quer amar se entregar Faz loucura sem pensar Faz loucura sem pensar Só quer amar Só quer amar Tem amor demais pra dar Só quer amar se entregar Quando a tarde cai Eu olho da janela Pessoas passando Fico esperando Fico esperando E me vem na lembrança Seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos Pra dormir Tudo ficou triste Sem você nesse vazio Eu choro Choro Eu choro A noite chega e traz a luz Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volvo a ser menino Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona 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 Meu destino Assim vou vivendo Assim vou vivendo Levando na raça Estarei Estarei te esperando Eu nunca mais tranquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos Pra dormir A noite chega e traz a luz Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas Alcanço as estrelas Do meu destino Só vocês Assim vou viver Estrela Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas Estrela Caído de amor Em qualquer fim de estar Estarei Te esperando Estrela Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas Longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase as duzentos por hora Batendo no peito Criadas Querendo voar Sua voz me chama Eu grito seu nome Ao vento E o meu pensamento Vai te encontrar Meu olhar Se perde Buscando seus olhos No mar Olhos Cor da noite Prata do luar Eu morro de saudade Longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito de asas querendo voar Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite, prata do ar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Um povo de saudade longe do seu beijo O coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito de asas querendo voar Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite, prata do ar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Tô voltando agora mesmo pra você Tô voltando agora mesmo pra você Obrigado Bom galera, essa próxima música a gente gostaria que vocês cantassem com a gente Porque essa música marcou muito a nossa história Tem um significado muito forte pra gente Segura Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Da lá do colar de bandido Oh 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 Olha o que esse amor me fez Trago teu sorriso preso na memória Meu silêncio é minha voz Esse amor é imã que me atrai, me arrasta Em sua direção, no pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula um bicho ferido E esse louco preso é meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me livra, me ama Seu amor me faz viver Oh, 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 oh Minha do teu sorriso preso na memória Meu silêncio é minha voz Oh, 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 oh Esse amor é imã que me atrai, me arrasta Em sua direção, no pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula um bicho ferido E esse louco preso é meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me salva, me livra, me ama Seu amor me faz viver Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula um bicho ferido O Senhor preso é meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me livra, me ama Seu amor me faz viver Seu amor me faz viver Seu amor me faz viver O quê? Obrigado Chique Olha Quando você tá apaixonado e você chega assim Cara a cara com a mulher e diz assim ó Você já é dona do meu coração Aí já era Olha nos meus olhos Tanto sentimento Tanto que sufoca E dói aqui dentro Juro eu não pensava Que fosse ficar tão forte assim Foi só uma noite Que marcou demais pra mim É que no meu corpo ainda tem seu cheiro E esse desejo E esse desejo que me toma inteiro Eu queria tanto ter você aqui Beijo a sua boca e sentir de novo O sabor mais doce desse amor gostoso Que só com você Só com você Só com você Eu senti Olha pra mim Você vai ver Que todo meu amor É por você E nada vai mudar A direção Dessa louca paixão Olha pra mim Olha pra mim Você vai ver Que todo meu amor É por você É por você E nada vai mudar A direção Você já é a dona Do meu coração É que no meu corpo ainda tem seu cheiro E esse desejo que me toma inteiro Eu queria tanto ter você aqui Beijo a sua boca e sentir de novo O sabor mais doce desse amor gostoso Que só com você Só com você Só com você Eu senti Gabi Olha pra mim Você vai ver Que todo meu amor É por você Nada vai mudar A direção Dessa louca paixão Vai Olha pra mim Você vai ver Que todo meu amor É por você E nada vai mudar A direção Você já é a dona Do meu coração Você já é a dona Do meu coração Você já é a dona do meu coração Eu fiquei estacionado aqui Esperando a poeira abaixar Achando que depois de tudo Seu adeus absurdo As coisas iam pro lugar Mas um dia passou Onde nada mudou Nos meus olhos esse pranto É chuva que não passa Se choro esse amor É de tanto amor Cada vez que eu te busco Dou de cara com essa dor Aonde está você Por que não vem me ver Todo dia Nos lugares onde a gente ia Te procuro e você nunca está Meu Deus, o que será Aonde está você Queria te dizer Que essa letra é uma declaração de amor Que eu fiz pra você Mais um dia passou Onde nada mudou Onde nada mudou Que eu fiz pra você Que eu fiz pra você Que eu fiz pra você Que essa letra é uma declaração de amor Pra você Que eu fiz pra você Pra você Já é madrugada Tô aqui sem sono Coração quebrado Nesse desatim Afogando as mágoas Conto e machucado Sem ela é costume Eu chorar de tristeza E morrer de saudade Por isso é que eu bebo Grito o nome dela E acorda a cidade Por isso é que eu bebo Grito o nome dela E acorda a cidade Vou dormir na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano Que eu sofro e choro E que ela bateu a asa Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não me esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela Com vocês Nossos irmãos Rio Negro E Solimões Chega pra cá, rapaziada Sem ela é costume Eu chorar de tristeza E morrer de saudade Por isso é que eu bebo Grito o nome dela E acorda a cidade Solta a voz aí Vou dormir na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano Hoje faz um ano Que eu sofro e choro E que ela bateu a asa Vou beber de saudade Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não me esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela De amor por ela Valeu, valeu, valeu Valeu, pessoal Obrigado, gente Valeu, Zé Henrique, Gabriel Vocês já são consagrados Mas a gente tá torcendo Que esse trabalho, esse projeto Seja muito mais sucesso ainda Valeu, moçada Obrigado, Zé Limões Obrigado, Zé Limões Valeu, gente Valeu Uma salva de palma, gente Obrigado Tem tudo a ver Eu e você Engatamos um namoro E tá bonito de se ver Tem tudo a ver Tudo a ver Eu e você Nesse love, love, love E a gente tem tudo a ver O nosso romance Tá gostoso, tá legal Já virou fofoca É notícia de jornal Até os vizinhos Tão dizendo por aí Que a gente não dorme E daí Pra que morrer Tem tudo a ver Tudo a ver Eu e você Engatamos um namoro E tá bonito de se ver Tem tudo a ver Tudo a ver Eu e você Nesse love, love, love E a gente tem tudo a ver Goiabada e queijo Praia e sol Tudo a ver Paixão e desejo Juntou Eu e você Esse nosso amor É amor O nosso romance Tá gostoso, tá legal Já virou fofoca É notícia de jornal Até os vizinhos Tão dizendo por aí Que a gente não dorme E daí Pra que, pra que Pra que, pra que Pra que, pra que Tem tudo a ver Tudo a ver Eu e você Engatamos um namoro E tá bonito de se ver Tem tudo a ver Tudo a ver Eu e você Nesse love, love, love E a gente tem tudo a ver Mais uma Tem tudo a ver Tudo a ver Eu e você Engatamos um namoro E tá bonito de se ver Tem tudo a ver Tudo a ver Eu e você Nesse love, love, love A gente tem tudo a ver No love, love Tudo a ver Eu e você Nesse love, love, love A gente tem tudo a ver Quando olhei pra você Eu senti o amor E tocar Foi mais forte Do que eu Impossível de se segurar Descobri o prazer Que é ficar com você Toda força de um sentimento Foi desejo demais Foi muito mais que um só momento Eu me acho em você E você tá em mim Somos duas partes Que se encaixam Somos um E amor assim não é comum Quando é pra valer Ninguém pode esconder O amor é um tiro no olhar Foi estremecer Quando olhei pra você E senti o amor Ou me tocar Descobri o prazer Que é ficar com você Toda força de um sentimento Foi desejo demais Foi muito mais que um só momento Eu me acho em você Eu me acho em você Eu me acho em você E você tá em mim Somos duas partes Que se encaixam Somos um E amor assim não é comum Quando é pra valer Quando é pra valer Ninguém pode esconder O amor é um tiro no olhar Foi estremecer Quando olhei pra você Eu me acho em você Eu me acho em você Dizem que o homem Tem instinto animal Só sei dizer que o homem que ama Uma mulher não trai Não trai o seu amor Não trai o seu amor Fica pra julgou E de caçador é caça É assim que eu sou Homem, pra ser homem Não precisa provar Que é homem conquistando um arém Mas precisa várias vezes Contestar o amor Da mulher que tem Sonhar teus sonhos Vem ter o dom de apaixonar Não ter vergonha De falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama Quando uma mulher te ama Ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos do amor Não tem mistério ou paixão Quem ama de verdade sabe Tudo um do outro é coração Não tem segredos do amor Não tem mistério ou paixão Se uma costela for gerar Um ser original Pra ela dou a vida E sei que tenho só por ela Esse instinto animal Animal Homem, pra ser homem Não precisa provar Que é homem conquistando um arém Mas precisa várias vezes Contestar o amor Da mulher que tem Sonhar teus sonhos Vem ter o dom de apaixonar Não ter vergonha De falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama Ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos do amor Não tem mistério ou paixão Quem ama Quem ama de verdade sabe Tudo um do outro é coração Não tem segredos do amor Não tem mistério ou paixão De uma costela De uma costela Foi gerado um ser original Pra ela dou a vida E sei que tenho só por ela Esse instinto animal Que não довольно Boa gente, agora Pra ela dou a vida E sei que tenho só por ela Esse instinto animal Eu passo pelas ruas e ninguém me vê Eu olho nas vitrines, tento te esquecer Mas você está aqui, você está em qualquer lugar O sinal vermelho me faz esperar As luzes da cidade começam a brilhar Eu ligo o rádio, tento te esquecer E uma canção antiga me lembra você O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa sem você por perto O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa sem você por perto Eu passo pelas ruas e ninguém me vê Eu olho nas vitrines, tento te esquecer Mas você está aqui, você está em qualquer lugar O sinal vermelho me faz esperar As luzes da cidade começam a brilhar Eu ligo o rádio, tento te esquecer E uma canção antiga me lembra você O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa sem você por perto O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa sem você por perto O mundo me parece tão deserto 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 As luzes da cidade começam a brilhar Eu ligo o rádio, tento te esquecer E uma canção antiga me lembra você O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa sem você por perto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa sem você por perto Obrigado, gente Essa é pra sacudir, hein? Sim, mira! Até meio apertado, só que tá gostoso demais Avião pra todo lado, trem tá quente e arrojado E daqui eu não saio mais Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila Olha só o tanto de mulher Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Tem mulher de todo jeito e mulher não tem defeito Pra elas eu tiro o chapéu Essa festa tá bonita, aqui a galera agita Aos sonhos é Henrique e Gabriel Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila Olha só o tanto de mulher Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Tá lotado, abarrotado, tá até meio apertado Só que tá gostoso demais Avião pra todo lado, trem tá quente e arrojado E daqui eu não saio mais Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila Olha só o tanto de mulher Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Tem mulher de todo jeito e mulher não tem defeito Pra elas eu tiro o chapéu Essa festa tá bonita, aqui a galera agita Aos sonhos é Henrique e Gabriel Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila Olha só o tanto de mulher Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila Olha só o tanto de mulher Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Valeu! Obrigado! Nessa casa tem muito de você Seu cheiro está aqui Seu beijo no espelho Cartas que eu li e relí Às vezes me pego falando sozinho Olhando seu rosto no retrato Só as paredes me ouvem chorar Aqui nesse quarto O seu coração se foi levando o meu Ficaram em mim suas digitais Eu sei que vou lembrar pra sempre Pra sempre Eu sei que vou te amar demais Falo em você todo dia Penso em você toda hora Tento fugir, só encontro solidão lá fora Falo em você todo dia Penso em você toda hora Por amor e de saudade É que eu vivo assim Te esquecer demora As vezes me pego falando sozinho Olhando seu rosto no retrato Só as paredes no retrato Só as paredes me ouvem chorar Tento fugir, só encontro solidão lá fora Como é que é? Falo em você todo dia Penso em você toda hora Por amor e de saudade É que eu vivo assim Te esquecer Te esquecer Te esquecer Falo em você todo dia Todo dia Penso em você toda hora Tento fugir, só encontro solidão lá fora Por amor e de saudade Falo em você toda hora Falo em você todo dia Penso em você toda hora Por amor e de saudade É que eu vivo assim Te esquecer Demora Como demora Alô galera Trazer pra vocês agora A dupla machonada do Brasil Gino e Geno Eu quero ver nas palmas Vai, segura nas palmas Vai, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gino Ela foi embora E não vai voltar O que é que eu vou fazer Vou comemorar Vou cair na farra Bolar de alegria Vou fazer a festa Vou beber e cantar Eu já fui pisado Por essa mulher O que ela me fez Não deseja ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Alô, Ginny Geno! Vamos comemorar com a gente! Siga com nós, Henrique! Alô, galera! O Brasil tá cheio de quem? Ela foi embora E não vai voltar O que é que eu vou fazer? Vou comemorar Vou cair na parra Vou olhar de alegria Vou fazer a festa Vou beber e cantar Eu já fui pisado Por essa mulher O que ela me fez Não desejo pra ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de mim em ninho Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de mim em ninho Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Sem direção assim eu vou seguindo a minha própria sorte Já fui pro sul, já fui pro norte Aqui meu coração de ouvir teu nome ainda bate forte Já fui pro sul, já fui pro norte E não encontrei vestígios de você Ninguém pra me dizer se você pensa em mim agora Eu vou correr o mundo se preciso for Você se foi e só saudade em mim ficou Não importa o tempo que passar, eternamente vou te chamar de amor É impossível esquecer quando se ama assim, desse jeito Você pra sempre vai ficar guardada no meu peito O meu coração te chama quase toda hora E às vezes chora E às vezes chora Não importa o tempo que passar, eternamente vou te chamar de amor Não importa o tempo que passar, eternamente vou te chamar de amor Não importa o tempo que passar, eternamente vou te chamar de amor E não encontrei vestígios de você Ninguém pra me dizer, ninguém pra me dizer Se você pensa em mim agora Não importa o tempo que passar, eternamente vou te chamar de amor Não importa o tempo que passar, eternamente vou te chamar de amor É impossível É impossível esquecer quando se ama assim, desse jeito Você pra sempre Você pra sempre vai ficar guardada no meu peito O meu coração te chamar de amor O meu coração te chama quase toda hora E às vezes chora E às vezes chora Não importa o tempo que passar, eternamente vou te chamar de amor Não importa o tempo que passar, eternamente vou te chamar Uma simples homenagem pra quem fez tanto Pra nossa música sertaneja Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Nessa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor e saudade Que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu graveceiro Meu bem, meu bem Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor Amor Como é triste Amor 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 Em menos de minuto Você se transformou E logo E logo desapareceu Só vocês Quando acordei Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu graveceiro Meu bem Meu bem Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver Era quatro e meia Passava um pouquinho Fosco, clarinho Rasgava o varjão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado E a mala no chão Vejei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera, paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela Do velho catei O trem deu partida Soqueou crucificamente E ali novamente Sua mão Eu beijei Um pouco pra adiante Minha casinha E a minha mãezinha De pé no portão Ela não me viu E do trem Da corrida Ouvi as batidas Do velho chultão Um certo senhor Um certo senhor Da voltrona Vizinha Dizia Que vinha Do Paranazão E disse também Num jeito cortês É a primeira vez Que desde o sertão Feje seu conselho E ele me disse Seu moço A belice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar distante Dos pais Eu nunca esqueci O que o velho falou E o tempo passou E pra casa voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais Avistei Desse como ouvido Abracei Ele e ela E a mala amarela Meu filho Eu não vi Meu pai Acredite Na fala De um homem Pra não passar fome E a mala Eu vendi Que pena Que pena Era minha Lembrança Que eu trouxe Herança Do seu avô Mas desde já Pra lá Eu vou esquecer A herança é você E você já voltou Já derrubamos o mar Terminou a derrubada Agora preste atenção Meus amigos e camarada Não posso levar vocês Pra minha nova empreitada Vou pagar tudo o que devo E sair de madrugada A minha nova empreitada A minha nova empreitada Não tem mato e nem espinhos Ferramenta não preciso Guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo Bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas E um pouco de cavalinho Eu nada tenho a perder Eu nada tenho a perder Eu vou roubar uma moça De um ninho de serpente Ela quer casar comigo A família não consente Já me mandaram um recado Tão amado até os dentes Vai chover bala no mundo Se não estou A frente a frente Adeus, adeus, preto, velho Zé Maria e Serafim Adeus, adeus, Paraíba Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir Obrigado Obrigado, gente! Calma Calma Respira Não tenha pressa pra falar Não tenha medo de se abrir comigo Eu vim aqui pra te escutar E em minhas mãos ela tocou Olhando em meu olhar Olhando em meu olhar contou Uma história mágica de amor Disse que sou eu O homem que te faz sonhar Que seu coração não pode mais Deixar de amar Eu chorei na hora Não contive a emoção Foi só então que revelei Que ela era a mulher Que tanto esperei Naquele bar Bebendo cerveja com beijo Falando de sono e desejo Me embriaguei Me embriaguei Põe tanta paixão Naquele bar A gente jurou E fez planos Pra dez, vinte ou vinte anos De alma e coração Disse que sou eu Sou eu O homem que te faz sonhar Que seu coração Não pode mais Deixar de amar Eu chorei na hora Na hora Não contive a emoção Foi só então que revelei Que ela era a mulher Que tanto esperei Naquele bar Quero ouvir Bebendo cerveja com beijo Falando de sonho e desejo Me embriaguei Foi de tanta paixão Naquele bar A gente jurou A gente jurou E fez planos Pra dez, vinte ou vinte anos De alma e coração Naquele bar Bebendo cerveja com beijo Falando de sonho e desejo Me embriaguei Quem foi de tanta paixão Naquele bar A gente jurou E fez planos Pra dez, vinte ou vinte anos De alma e coração De alma e coração De coração De alma e coração De alma e coração Obrigado Arrasou Chegou aqui, parou Mandou no meu pedaço Não aguentei Eu não tenho nervos de aço Tremeu e abandou A minha estrutura Arrasou Um vendaval chegando E arrastando tudo Teu calabril no corpo Juro eu fiquei mudo Assim foi teu amor Me levando a loucura Que loucura Viver o amor assim Não é pra qualquer um Desejo escancarado Fora do comum Fomos feitos um pro outro Feito carne e unha A gente deita e rola E é feliz demais É festa, é carnaval O amor que a gente faz Fomos feitos um pro outro Carne e unha Se a gente fica longe um dia é um ano Nosso amor Nosso amor é audiência de televisão Vira filme, seriado E até novela A nossa paixão Arrasou Chegou aqui, parou Mandou no meu pedaço Não aguentei Eu não tenho nervos de aço Tremeu e abalou A minha estrutura Arrasou Um vendaval Chegando e arrastando tudo Teu calafrio no corpo Juro eu fiquei mudo Assim foi teu amor Me levando a loucura Que loucura Viver no amor assim não é pra qualquer um Desejo estancarado fora do comum Fomos feitos um pro outro Feito carne e unha A gente deita e rola e é feliz demais É festa, é carnaval O amor que a gente faz Fomos feitos um pro outro Carne e unha Se a gente fica longe um dia é um ano Nosso amor é audiência de televisão Vira filme, seriado e até novela A nossa paixão Arrasou Chegou aqui, parou, mandou no meu pedaço Não aguentei Eu não tenho nervos de aço Tremeu e abalou A minha estrutura Arrasou Arrasou Um vendaval Um vendaval chegando e arrastando tudo Teu cara frio no povo Juro eu fiquei mudo Assim foi teu amor Me levando a loucura Que loucura Arrasou Arrasou E a saiba E a saiba Tempo E a saiba E a saiba E a saiba Travei o nome dela na fivela Pintei na sua rua um coração E bem em frente à sua janela Uma faixa dediquei Meu amor, minha paixão Um homem quando tá apaixonado Se arruma, se perfuma e manda flor E quando o coração dói de saudade Quer dizer que na verdade tá caído de amor Um homem quando tá apaixonado Se arrisca e vai com tudo pra valer E faz aquela cara de coitado De cãozinho abandonado Só quem ama pra saber Faz loucura sem pensar Só quer amar, só quer amar Tem amor de mais pra dar Só quer amar, se entregar Faz loucura sem pensar Só quer amar, só quer amar Tem amor de mais pra dar Só quer amar, se entregar Um homem quando tá apaixonado Se arruma, se perfuma e manda flor E quando o coração doido E quando o coração dói de saudade E quando o coração dói de saudade Quer dizer que na verdade tá caído de amor Um homem quando tá apaixonado Um homem quando tá apaixonado Se arrisca e vai com tudo pra valer E faz aquela cara de saudade E faz aquela cara de coitado E faz aquela cara de coitado De cãozinho abandonado Só quem ama pra saber Faz loucura sem pensar Só quer amar, só quer amar Tem amor de mais pra dar Só quer amar, se entregar Faz loucura sem pensar Só quer amar, só quer amar Só quer amar, só quer amar Tem amor de mais pra dar Só quer amar, se entregar Bem, só quer amar Rápido Tchau 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 Tchau